Um motorista de aplicativo foi sequestrado e assaltado em Caruaru nesta terça-feira, dia 25 de janeiro. Segundo a polícia militar, o motorista de aplicativo aceitou a corrida no bairro São João da Escócia quando foi anunciado o assalto pelos bandidos que levaram a vítima dentro do carro. Para fugir do sequestro, o dono do veículo pulou pela janela do carro durante o andamento do assalto. O veículo foi abandonado pelos bandidos em uma estrada de terra no bairro Nova Caruaru. A polícia conseguiu rastrear o carro, mas os criminosos já tinham fugido do local. Após pular pela janela do carro, o motorista sofreu ferimentos e foi atendido em uma UPA. A polícia civil segue investigando o caso.